O luxo do futuro é a privacidade. Exatamente. Porque se tu quer ter uma camisa da Gucci, ela não precisa ser verdadeira. Porque na hora que tu posta no Instagram, ninguém tá nem aí se é verdadeiro ou não. O produto é acessível pra qualquer um. A privacidade é pra poucos. Aí é que tá. Por isso que cada vez mais eu tô ligado às árvores. É isso, o povo em pé. Por isso que cada vez mais eu digo não a uma F-150 V8. Olha aí. Gasolina. Eu digo não a uma F-250 com motor MWM seis cilindros. E eu digo sim a nossa querida Marina Silva. Nossa estrela, nossa paixão, nosso raio que faz brilhar. A nossa virtude que nos eleva a cada vez mais ser pessoas melhores. Aqui tá ele pra comprovar isso aí. Então, cada vez menos poluição, carinho, tato, humanidade, tartaruga. A tartaruga, ela representa absolutamente tudo o que a gente pensa de meio ambiental. Tem o plástico, tem o papel. Sabe qual é o primeiro favorito da tartaruga, né? Canudo. Canudinho. Canudinho. Então a gente tem que cuidar isso aí. Você pare com absolutamente tudo o que você está fazendo na sua vida hoje. Esqueça os seus sonhos. Tu não vai ter uma E46. O que é isso? Coupé, BMW, M3. Tu não vai ter. É muito difícil, né? Tu vai ter o quê? Uno. Não. Nada. Biciclex, cara. Biciclex. E o Leaf. O Leaf. Não. Nissan Leaf. Pé. Cinquecento elétrico. Ó. Pé. Olha pra mim. Olhem pra mim. Vida. Mobilidade. Pé. Pedal. Alma. O nosso esforço físico que gere o mundo. É isso aí. E o ser humano não foi feito pra correr. Ele foi feito pra caminhar. devagarinho. No máximo caminhar rápido. Pace 0,6. Correr não. Pace 0,8. 0,8. O cavalo tem 4,9. A costela, a coluna dele quando ele corre faz isso aqui. O elefante é o único que faz isso aqui. A coluna do homem quando corre faz isso aqui. Impact. Não é anatomicamente correto isso. Esqueça tudo o que você pensa. Isso aqui, meu amigo. Nenhum maratonista feliz. Isso aqui, ó. Isso aqui. É o cachorro. Não é nada. Nada. Onde é que tá a felicidade, você mais? Tá na bebida? Tá na bebida. A felicidade tá na natureza? Não tá na natureza. A felicidade tá num V8? Tá num V8. A felicidade tá na camada de ozônio sendo destruída? Sim. Aí, ó. Exatamente. Essa é a mensagem que a gente tenta passar por aqui toda segunda-feira das 18h às 20h e a gente volta em 2024. Mas calma, ainda não acabou. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.